Opa, fala, tudo tranquilo, Roma, Death's Gambit, vamos prosseguir no mundo maravilhoso, que fantástico, enfim, eu troquei de arma e tal, eu estou com a montante, agora montante mais 4 ali, já botei as habilidades dela, bem legal, e eu fiquei lá embaixo matando aqueles ninja robôs lá, e consegui pegar o cano de alta, toma, olha lá, 11 de 20, bem legal também, né, bem legal, tá aí, vamos abrir cadinha de montante, né, e ganhei também uns fragmentos, olha lá, 3 mil de fragmentos de XP, né, vamos comprar o brasão de Gaia, aqui, pra gente poder ter acesso a algumas áreas que sem brasão você não tem, né, é, então vamos lá, vamos abrir, vamos fazer aquele esquema da, da célula de energia que tem lá embaixo, em Gardestune, a célula de energia que eu conheço tá aqui em cima, nesse mapa aqui, usando o brasão de Gaia, tem baú de pena aqui, tá, se você quiser pegar o baú, coloca as penas tudo pra aumentar o dano, e não use as penas, que item é esse aqui, sempre fica na frente, eu vou pegar aqui, é pena de corvo aqui, should've known you'd eventually show her the creatures that will take more than your obnoxious grit to get through yes, yes, you're immortal without the fear of death, you will never reach your full potential death is merely an inconvenience for you, not a limitation we train, we fight, we fight, to push our limits but what's yours, when you have nothing to lose pray they don't capture you tá aí o vrel, vrel, pagando mó sapão aí ok, então, ó, coloca tudo na pena, né, se você quiser o baú de pena, não use ali e vamos ver o que vai dar aqui, vai ter o grandão com a... isso, ele tem ali a sabre de luz dele ali ó, já me ass... aí, já não vai dar certo isso aqui sai fora, meu amigo vamos de novo vai dar certo passar com aquela vida ali, né então, é um pouquinho mais difícil aqui com certeza uai, não entendi ah, yes, tá aí, toma na lata pegue fogo, pegue fogo, pegue fogo as habilidades de montante ali tem uma que dá sangramento e uma que dá... que queima o inimigo, é bem legal ó, o corujão corujão toma na cara, corujão tem que ir sangue nos olhos com ele ali, vai, pá, né ó o parasita, ó o parasita tá ali é um bichinho bem miudinho esses cristais, cara é... estão dropando... droparam pra mim pedra anímica ah, que maldito olha minha vida é, não vou voltar não, cara vamos comer a folha de gaia aqui isso se eu estivesse jogando aqui sozinho, sem gravar eu voltava mas eu não vou voltar não ó o tomo aqui, ó do Amulvaru Amulvaru esse aqui é... 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 é continuando lá o mapa do... o... o Guard Toon ali é... o melhoramento de pena o melhoramento de pena é bom demais ali não use a pena não use a pena pra não perder o baú de pena não vamos matar nada desses bichinhos aí agora tá... aí tem um parasita pegou o parasita? tem que tirar ele aqui cadê? aí, aqui largar senão ele fica comendo a vida ali e a célula de energia ela tá bem aqui, ó tá vendo? tem que pegar e ir lá pra baixo correndo mas antes vamos pegar o baú aqui pena do vazio vamos ver o que é a pena do vazio 520 de vida e aumenta a inteligência em 20 por 10 segundos nossa senhora meu irmão é bom pra maguinho, hein bom pra maguinho vamos cair aqui e tem uma aura bem legal pra mago também bem ali embaixo vamos catar ela eu vou cair ó o Behroder o Behroder não o Oi, né ai opa que do rapariga vacilei, velho apertei pra usar a habilidade de machado olha a foice do acolhito mais 4 aí e tem aqui um escudo bem legal já caiu uma foice mais 4 ali, velho depois vamos dar uma testada Dom da Andarilha Cinzenta consome vigor para iluminar os arredores enquanto você estiver com o escudo levantado olha o rapaz aqui tem um grandão aqui mas vamos pegar a aura aqui primeiro a aura de Teurgo ataques corpo a corpo passam a causar dano de fogo e são fatorados com inteligência olha que legal pelo que eu entendi disso aqui eu ainda não usei você pode equipar e tipo usar um machado mesmo sendo mago com um bagulho nesse naipe ainda não testei ainda não testei maldito aí já estava na cara que eu ia morrer pô não tem problema o objetivo ficou faltando aqui agora a célula de energia vamos de novo vamos de novo toma com a látice tomar com a látice sabe do rapaz aí aí morreu vamos assim mesmo vai ter o coruja maldito coruja velho de novo caralho o rapaz vai do gás com a látice sabe aí aí olho abissal e sangue ganhando é bom cair caindo as coisas né porra coruja matei você 80 mil vezes agora você está me arrebentando aí por quê que coisa mais toma na lata aí agora foi bom agora foi bom parasita vem de novo aí levar parasita vem de novo agora sim vou usar a pena de corvo já para voltar automático dá até para ignorar né os inimigos aí ótimo até vou passar direto acredito eu vou matar porque esse aqui estava dropando pedra anímica aí o parasita maldito vamos catar aqui ó pum já usa a pena célula de energia obtida e agora vamos correr lá para baixo corre menino podia ter marcado lá no no santuário né mas dá tempo tem dois caminhos né você vai pela direita ali ou pela esquerda vamos pelo caminho normal como se estivesse passando pelo mapa pela primeira vez aqui não vou nem marcar vamos direto vamos direto aqui vamos descer vixe mas está acabando rápido demais vai dar tempo vai dar tempo é a imortalita que ganha é só ir com calma bota a folha de gaia ali para qualquer emergência ou a própria pena né aí Garton Garton vamos direto ó o bichinho aqui é um pilantra mesmo a escuridão maligna mesmo abriu dá para ir sentido boys né boys e voltar também vai ficar para o outro lado vamos para cá vamos matar vamos matar né ó a bomba opa pode ir tão rápido assim aí rapaz o ninja foi da ele dele que eu peguei o elmo aí aqui vamos cair para cá direto ó aqui ainda falta 90 segundos tá chegando tá chegando tá chegando passar direto aqui e tá aqui chegou imortalita tá aí se alguém sabe eu andei pelo mapa com essa série de energia para ver se encontrava algum alguma outra coisa e não encontrei para poder usar vamos cuidar aqui então você sabe alguma outra utilidade por favor né velho coloca aí compartilhe conosco compartilhe conosco bom vamos pegar uma outra pena então que tem ali na frente se não me engano são todos da troféu se pegar se você acompanhou as penas que eu peguei aí né e eu fiz o aprimoramento caiu a pena foi? porque eu morri eu acho que caiu a pena vamos pegar ela de volta aqui então caiu caiu a pena que eu morri lá aí são oito penas mais uma habilita o troféu de melhoramento e essa pena ela vai estar lá no lá já indo para o mapa lá vamos por aqui é meio abre aqui logo já está aqui ficou nos comentários do vídeo passado aí também o esqueminha dos amiguinhos ali embaixo bebuns aqui ó que você fala com os bichinhos aqui ó e também ganha imortalita mas tem que ficar vindo toda hora aqui pelo que o rapaz escreveu nos comentários ó então a gente volta outra hora a gente volta outra hora e uma outra coisa você pode usar a pena que nem eu usei tá descer primeiro lá em guard de tum marca lá né na estátua sobe correndo pega lá em cima a célula de energia usa a pena e vum vai direto eu usei a pena ali e eu não perdi a célula ali em cima não resetou o bagulho ok ok é aqui não aqui é outra coisa é aqui ó não cair isso ó tá vendo por outro lado você pode fazer descer também tipo você marca aqui ó é marcou aqui aí vai lá em cima pega a célula e vum vem pra cá pode ser também né coloca coloca nos comentários se você fez isso e deu certo o próximo mapa tem aura também tem baú de pena então se desapegar o baú de pena não use pena e cara esse mapa tem uma coisa muito importante é o fim da jornada o nome do mapa um item que precisa que é o a panaceia cara panaceia panaceia é importante aqui porque tem um status negativo que chama contágio que diminuiu a sua vida mágica é a sua vida máxima ali aí você tem que comer uma panaceia pra curar é tipo uma doença né você fica doente esse bicho aqui lhe dá o contágio ô caceta ó essa nuvem aí ó ah o rapaz fica na escuridão ali mas eu tô tô ligado tô ligado é bastante diferente cara montante do machado é o gameplay dela na hora que você vai bater ó ela ele é um pouquinho mais lenta você chegar no bicho tem que antes aqui é diferente bom o que temos aqui nós temos fragmentos meter em força aqui nesse saber ok tá tudo na pena eu caí aqui pra saber se tinha alguma coisa não encontrei nada ali embaixo só a morte só a morte tá vendo aí a montante é mais lenta na hora dele puxar aí a arma tem que tomar um cuidadinho isso aqui se eu não me engano cara é um easter egg tá parece bastante eu posso estar viajando mas dá uma curtida no bichinho morto ali ó aí você coloca nos comentários aí me fala de que jogo que parece isso aí vai lá ali o melhoramento de pena tá aqui em cima não sei não lembro se tem não tem passagem não é é o easter egg vamos abrir vamos abrir vamos abrir volta volta pra cidade volta volta pra cidade de aldo vou até marcar aqui vai ó lá vamos voltar aí voltou pra cidade ó conectou-se e ali na frente vai a gente aparece bem onde luta com a origa com a origa aqui ó subindo aqui ó lá a origa para aqui pra trocar uma ideia e tal ótimo e se você for direto aqui aqui ó isso aqui vai dar num outro mapa que eu vou fazer depois então enfim só pra avisar que tem um ali é outro mapa e aqui tá o aprimoramento de pena acredito eu que são todos os aprimoramentos pelo menos o troféu destrava pegando isso aí eu destravei pegando aqui e aqui e aqui a gente volta né eu não lembro se tem uma estátua ali pra gente tirar a pena o bicho chatinho aí de machado e o machado de machado o machado saca fazer a edição no vídeo aí rapidasso a gente voltar lá na no lesmudo poder comprar as panaceia custa 300 só tenho 600 e tanto assim mesmo assim mesmo foi disse indecisão e decisão e decisão tem aqui umas chave de marfim a gente precisar chave de de marfim de mar picles como de boa aqui olha total bim tá aqui uma outra a chave pega é difícil pegar não ali dá pra ir por cima ou por baixo vamos aqui por cima ai merda passar direto aqui porque eu vou colocar a pedra de luz aqui não esqueci de equipar a pedra de luz aí o bichinho ali quase cacá e rio é que a venda e a venda você bota e não enxerga nada ó que loucura velho sei que algum item que deve fazer alguma parada com certeza tem algum lugar aí coloca nos comentários aí e essa vamos voltar com o elmo do autônomo ok então dá no mesmo lugar né bolo Ali em cima só tem aquele... Ai, 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 ai! Maldito, ó. Carai. Tem vários Super Marios aqui. Ó, aqui, cara, caiu alguma coisa aqui, ó. É uma espectral. Três vit e seis força, Olha, legal, hein, cara Se o pá, ele deve ficar bacana mesmo Essa Aguinha vermelha aqui, ela vai dar o contágio Vai dar a doença O esquema é passar assim, ó Ó lá É ficar pulando assim Foice do acolhito mais 5 Aí, ó Quem tá usando foice, loucura total completa Tem um NPC ali Aí, tem um NPC ali Que ele também encanta Bem estiloso o NPC Caindo aqui, é o que? Ah, ele não cai Vixi, vai ter que tomar cuidado, ó Chave de marfim Chave de marfim Eita, tá perigoso esse treco aí, ó Fudeu, não dá não Pera aí Agora a gente pode voltar e abrir as portas lá, né? Abre os portão Vamos subir Caramba Aí Tem um NPC ali Eu tentei usar Falar com ele de venda, mas Não deu nada não Olha, eu vou deixar aí Porque ali em cima Vai aparecer um item Olha só, olha ali, ó O tomo Tem que abrir o... Olha lá, mais um item ali Tem que abrir lá em cima Com a chave de marfim É, agora vamos falar com o NPC Vamos lá, vamos lá Vamos lá Tô art aflictado By a false hope Beyond the darkness Thy naked mind shrivels If thou is to wake Renounce death Life is readily exploited If not Promissas neglected Death would be welcomed Save the others in their search for restitution Embrace murder in mein heart Shhh, que a bicha é cabulosa, hein, velho Hehehehehe Ela faz um encantamento aqui também Olha lá Ta aqui o Baú de Penna Forja do ceifador É gorja Aqui é um escudo Enquanto o Vigor estiver no máximo O escudo é este Ele tem 75% de De bloco a mais Só quando o Vigor está no máximo Primeiro bloco, basicamente Tem um item bem ali É, mas nós pega ali Depois, vamos voltar e abrir as portas Ok, está ali Dá uma vontade de pular, mas não adianta Eu tentei Vamos voltar e abrir Aqui Tem uma aura muito legal aqui Que aumenta A chance de drop de item E a aura Ah, não entendi Ah, eu tomo É o Conselho Aberrante Aumenta a chance De drop E Mostra, né Os itens, ele aponta Para os itens Olha o sapato Seis de inteligência E três de vitalidade Dá para cair aqui Está vendo? Lá de cima Tem que subir mais Tem que subir mais Aqui Então O que tem mesmo no final? Os corredores? Vamos ver Tem nada, tem nada Estou viajando Isso, não Vamos subir Próximo a dar ali em cima Tem um outro barril Ah, não Não é baú de pena Não É baú que você tem que bater Para arrebentar ele Olha a minha vida Vivendo no limite Olha Bino total e completo Isso aqui, hein Eita E agora Fudeu, hein Aê Capa de magistrado Agora Até para a gente falar Que é para consertar Para não fazer besteira Três de vinte e seis De inteligência É aqui que cai Pelo menos eu acho Vamos ver se é mesmo Não, não é não Aqui eu voltei para o O NPC Isso Não Não, eu caí Não é nada de baixo Isso, vamos continuar então Esse mapa Eu caí Tanto nesses Buiacos Para investir Uma passagem Que É desse lado Aqui que cai Vamos ver Isso Tem um tomo aqui Olha o do outro lado ali Aquele baú ali Tomo do Conselho Aberrante 10% Banda é mais Aquele item ali de cima Pegou 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 Fica na pontinha Fica na pontinha Beleza Beleza Agora tem que cair Do outro lado Onde tem aquela Aquele NPC ali Olha a minha vida Cara Que coisa Terrível Onde tem aquele Bichinho invisível Ó Acólito é que se dá bem Aqui né Que se dá para consertar Aqui Aí o Super Mario Cabuloso Aí É aqui que cai Mas vai Eu estou desconfiando Que eu vou morrer Ai caralho Vamos de novo Vamos de novo Cara Será que aqui não tem Um Um lugar Para descansar Não Vou arriscar Vamos ver O que vai dar Não 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 é aqui não Vamos para o outro lado Não quero torrar A folha de gai Estou quase comendo Mas Ah Melhor não Eu vou usar a pena Então Aí E aí A gente vai direto Por cima Eu acho que é mais Inteligente Do que Tipo Ali é quase morte certa É quase morte certa Melhor fazer isso aqui Melhor 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 Aê Quase que o beijinho Chegou ali Me arrepiando Olha Aí Uai Não 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 Cai E aí Meu Deus do céu Flutuando No bagulho Aia Eu ia morrer Com certeza Vale Aí É aura É ganância Aquela aura Que eu falei Aumenta a chance De obtenção De hits E cria uma seta Que aponta Para o próximo item Olha Eu morri demais Olhando para essa seta Pelo amor de Deus Cai nos buiaco Ai ai Está apontando para cá Eu ia cair Para ver Aí Não tinha nada A maneira mais fácil É dar o jump O jump O jump Nesse bichinho Aí Porque Aí Olha o outro Ela não falou I'll be back O que é isso Vamos bater primeiro Bade mais Bade mais Aqui Grevas de cultista Força e Vite A minha faz o que Ai está maior que a minha Minha bota Triste Minha bota já está lá Vamos usar grevas de cultista Então Olha o item ali Vixe Aquele item ali Meu irmão Vou tentar Mas caiu Morreu Aí já não vai dar Vamos ver Ah Mais ou menos Mais ou menos Aí eu vou ficar Até conseguir Ai Ficar até conseguir Olha os três Ali Ah Fora Cara Estou quase pegando O contágio Ali Ah Ele voltou Só que ele não falou Sobe Bebe Hehehe De novo Aleluia Caraca 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 Agora eu caí Um monte Em velho Olha lá Essa porra Fica apontando A seta ali Nossa Eu morri Caindo os boiá Pensando que tinha coisa Um monte Olhei o tempo de vídeo Aqui Cara já passou Né velho Caraca Foi bem rapidão Que passou Esse vídeo Aqui Pelo menos Pra mim Aqui Meu Deus Foi rápido Demais Bom Vou fechar Por aqui Então A gente Continua Desse Dessa Estátua Aqui No próximo Vídeo E Fazer Até Bastante Coisa Né Bastante Coisa Então Um abração Falou Tchau Tchau